Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Negado o pedido do McDonald's para cancelar registro da marca McDouro. Homem acusado de matar turista argentino vai continuar preso. O Superior Tribunal de Justiça realizou seminários sobre comunicação e novas tecnologias. Você vai ver também uma reportagem especial sobre segurança alimentar. O STJ Notícias começa agora. Parafuso, rato, larvas e até preservativo. Pode parecer estranho, mas tudo isso que eu acabei de citar já foi encontrado dentro de alimentos. A boa notícia é que quando o consumidor acha alguma coisa estranha na comida, ele pode ser indenizado por dano moral, mesmo se não consumir o alimento. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer histórias de pessoas que passaram por essa situação e saber o que a justiça entende nesses casos nada agradáveis. Para muita gente, um dos maiores prazeres da vida é comer. Mas esse momento de alegria pode se tornar uma grande frustração. Comprei um croissant na panificadora no domingo. Quando foi segunda-feira, levei para o trabalho para tomar algum café. Ao comer o pão, na terceira mastigada que eu dei, começou a cair várias larvas do pão no colo. O radialista, que mora em Brasília, fez um vídeo logo depois que comeu croissant, dentro do prazo de validade. As imagens são fortes. Elas mostram os bichos caindo do alimento. Ele passou mal e foi parar no hospital. Estava com um princípio de infecção intestinal. Depois de todo o constrangimento, o consumidor procurou a padaria. O gerente disse que não tinha nada o que fazer. Ele falou, olha, não tem nada o que fazer. Saí danos morais, o senhor procura os seus direitos e tudo certo. Eu não posso fazer nada. E é isso que eu fiz. Aí eu procurei os meus direitos. Porque, como aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas. Pode parecer um simples aborrecimento, mas quem encontra alguma coisa estranha na comida, nunca esquece. Uma moradora do Rio de Janeiro passou pela mesma situação do Rodrigo. Ela comprou uma bala e, quando abriu, percebeu que o alimento estava com larvas. A mulher entrou na justiça para receber indenização por danos morais e materiais e o pedido foi aceito em primeira instância. No Superior Tribunal de Justiça, a relatora ministra Nancy Andrigui mudou a decisão. A magistrada explicou que o STJ entende que cabe sim dano moral quando o alimento, em condições impróprias, é consumido, ainda que parcialmente. Especialmente quando apresenta situação de insalubridade capaz de oferecer risco à saúde. No caso analisado, a ministra destacou que a presença de larvas no interior das balinhas, mesmo que não tenha sido ingerida, caracterizou o defeito do produto e expôs a consumidora a risco concreto de dano à saúde e à segurança. O Código de Defesa do Consumidor, ali no artigo 8º, ele determina, ele faz essa ressalva que o fornecedor, a obrigação do fornecedor, que ele ao expor uma mercadoria ao mercado de consumo, ele tem que garantir que essa mercadoria não ofereça risco à saúde nem à segurança do consumidor. Portanto, nessas condições, o fornecedor tem que assegurar que aquele produto está em condições de ser consumido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, orienta que quem tiver algum problema com alimentos deve informar imediatamente ao fabricante ou comerciante do produto. Se a empresa se omitir, o consumidor deve denunciar o caso à autoridade sanitária. As denúncias recebidas pela Anvisa são analisadas e tratadas de acordo com o risco. A gerente de inspeção e fiscalização de alimentos da Anvisa explica que existe punição para as empresas que não cumprem as regras de higiene sanitária. Cada infração é avaliada caso a caso, dependendo do risco, dependendo das características atenuantes, agravantes que estão relacionadas com aquela infração. E aí essa penalidade vai desde a advertência quanto a interdição, suspensão de fabricação, então cancelamento de registro, pode ser multa, então a legislação ela estabelece um rol de penalidades que aí depende da situação, avaliação é caso a caso. Angústia foi um dos sentimentos que a Maiara teve ao abrir um panetone e encontrar o produto completamente estragado. Quando eu tirei ele todo de dentro da embalagem, eu vi que o fundo estava verde, não é chocolate. E aí eu constatei que o panetone estava estragado, todo mofado, ao redor branco e no fundo verde. Estava tão espessa a crosta em volta do panetone, que assim, eu cheguei a imaginar que era chocolate. E não era, era mofo. É importante que ele guarde, ele procure o canhoto da aquisição desse produto, se eventualmente ele comprou através de cartão de crédito ele consegue uma segunda via, ou mesmo se ele se fizer acompanhado de alguma testemunha, e que ele fotografe esse corpo estranho, que ele mantenha o objeto do modo em que foi encontrado. E inclusive, tendo em vista que pode ser considerado crime a prática de venda de produto em próprio consumo, ele inclusive pode procurar uma delegacia. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. McDonald's tem recurso negado ao tentar retirar registro de uma marca com nome semelhante. Eu volto em instantes. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos direto para o Giro de Notícias conversar com os nossos repórteres e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. A primeira turma manteve acórdão do TRF da segunda região, que condenou a União a indenizar empresas exportadoras de café por prejuízos na chamada Operação Patrícia. O repórter Jesus Mosquera tem as informações. Kátia, em recurso especial julgado pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, a União alegou que os contratos firmados com as empresas eram nulos. A ausência de licitação e os convites feitos por correspondência individual teriam viciado o processo. Mas a relatora do recurso no STJ, a ministra Regina Helena Costa, afirmou que esse argumento comprova a boa fé de quem atendeu a convocação do poder público. A operação foi planejada pelo Ministério da Indústria e Comércio e executada pelo IBC, Instituto Brasileiro do Café, com o objetivo de aumentar a cotação do café arábica brasileiro. De acordo com as empresas especializadas, o IBC comunicou que o governo federal havia decidido realizar a intervenção no mercado internacional para enfrentar a crise no setor. Por isso, foram celebrados contratos com as empresas para a compra do produto no mercado inglês. Em contrapartida, o Instituto ficou obrigado a trocar o café adquirido no exterior por café arábica. O acordo previa ainda que, caso a troca não fosse feita, o Instituto deveria ressarcir as empresas. No processo, as exportadoras alegam que o Instituto não cumpriu o acordo de permuta nem pagou os valores previstos no contrato. A União foi condenada em primeira instância a indenizar as empresas e a condenação foi mantida em segunda instância. Em recurso ao STJ, a União afirmou que o extinto Instituto Brasileiro do Café não tinha competência para firmar acordos dessa natureza. A ministra Regina Helena Costa não aceitou esses argumentos. Para a relatora, é necessário o ressarcimento dos recursos que as empresas investiram na operação. A ministra observou ainda que a União realizou pagamentos parciais e que isso demonstra o reconhecimento da dívida. Obrigada, Jesus. E a terceira turma definiu que, quando não for possível comprovar a data em que o segurado tomou conhecimento dos vícios na estrutura de imóvel, o prazo para ajuizar a ação deverá ser contado a partir do momento em que o fato foi comunicado à seguradora. Mas, nesse caso, vale para imóveis comprados por meio do sistema financeiro da habitação. É isso mesmo, Samanta? Isso mesmo, Kátia. A ação de indenização foi proposta contra uma seguradora buscando o pagamento de indenização por danos materiais em imóveis adquiridos por esse sistema. Segundo os proprietários, os imóveis do conjunto habitacional foram edificados com negligência na fiscalização das obras e desrespeito às normas técnicas de engenharia. Como consequência, eles alegaram que as casas vêm revelando vários danos estruturais. Para o Tribunal de Justiça de Goiás, como as habitações foram construídas e financiadas nas décadas de 80 e 90, os contratos baixados até 2004 e a reclamação para o recebimento da cobertura do seguro ocorreu em 2011, o TJ Goiás entendeu que estava superado há muito tempo o prazo de um ano, previsto pelo Código Civil de 1916 e o de 2002. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andriga, aqui no STJ, destacou o entendimento fixado pela terceira turma no sentido de que, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro habitacional mesmo após a conclusão do contrato, ficando garantida, sim, a cobertura para sinistro concomitante à vigência do ajuste, ainda que só revelado depois de sua extinção. No caso dos autos, a ministra destacou que, apesar das unidades imobiliárias terem sido construídas e financiadas até a década de 90, a reclamação para o recebimento da cobertura securitária se deu apenas em 2011, mesmo ano em que foi ajuizada a ação indenizatória. Assim, há de ser afastada a prescrição e, consequentemente, determinado retorno dos autos ao juízo de origem para o devido andamento processual. Volto com você, Kátia. Obrigada, Samanta. E agora temos decisão da quinta turma. Os ministros negaram recurso em habeas corpus de três condenados na Operação Fidúcia. E quem tem os detalhes é a Jéssica Castro. Bom, Kátia, a Operação Fidúcia investigou desvios de recursos com uso indevido de organizações da sociedade civil de interesse público. Os delitos teriam acontecido em convênios e termos de parceria assinados com a administração pública do Paraná e, de acordo com o processo, foram desviados pelo menos 24 milhões de reais de 2008 a 2015. Três pessoas foram condenadas pelo crime de peculato e buscaram na Justiça declarar nulas interceptações telefônicas realizadas no âmbito da operação. Os réus alegaram que os dados obtidos nessas interceptações teriam sido manipulados para ocultar que um conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, com foro para o prerrogativo a difunção no STJ, foi interceptado sem autorização da Corte Superior. O relator, ministro Joel Ilan Pasiornik, ressaltou que essa alegação da defesa já foi julgada improcedente pela Corte Especial. Na época, o tribunal entendeu que não haviam indícios de que o conselheiro fosse alvo das investigações. O relator apontou ainda que o juízo de primeiro grau determinou à Polícia Federal a instauração do inquérito para investigar eventual ocorrência de quebra de sigilo ilegal das comunicações de acusado com prerrogativa de foro. Mas o procedimento não significa que a ilicitude tenha ocorrido. O entendimento do relator foi seguido por todos os ministros da quinta turma. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos. E a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça começou a julgar se os crimes cometidos por integrantes do Exército no atentado à bomba do Rio Centro são ou não cabíveis de prescrição. O ano era 1981. O Brasil vivia o fim da ditadura militar e caminhava para a reabertura política, quando em 30 de abril, um atentado à bomba no estacionamento do Centro de Convenções do Rio Centro, no Rio de Janeiro, onde ocorria um show em homenagem ao Dia do Trabalhador, colocou o país em estado de atenção. As investigações apontaram que o ataque do Rio Centro, como o caso ficou conhecido, foi planejado por integrantes do Exército Brasileiro, contrários à reabertura política. O caso do Rio Centro chegou a ser arquivado pelo Superior Tribunal Militar em 2000, após prescrever, mas voltou a ser analisado pela Justiça depois que o Ministério Público Federal propôs a ação penal contra seis agentes do Estado envolvidos no atentado sob a alegação de crime contra a humanidade. O recurso chegou ao Superior Tribunal de Justiça depois que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região considerou que os atos foram praticados na clandestinidade, sem influência do Estado, e afastou o caráter da imprescritibilidade. O relator do Recurso Especial, na terceira sessão do STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, defendeu que, conforme norma de direito internacional, a imprescritibilidade se aplica aos crimes contra a humanidade. É preciso mostrar que a Justiça age de forma igualitária na punição de quem quer que pratique graves crimes contra a humanidade, de modo que a imperatividade do direito e da Justiça sirvam sempre para mostrar que práticas tão cruéis e desumanas jamais podem se repetir, jamais serão esquecidas e a qualquer tempo serão punidas. Por fim, o relator defendeu que práticas como as ocorridas no atentado do Rio Centro devem ser punidas e a tentativa de homicídio com arremesso e transporte de bombas e ocultação de provas cometidos por agentes do Estado se caracterizam como ilícitos internacionais, sobre os quais não incidem prescrição. O relator deu provimento ao pedido do Ministério Público para restabelecer o prosseguimento da ação penal por crimes contra a humanidade. A sessão foi encerrada após o pedido de vista do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Terceira turma nega pedido do McDonald's para cancelar registro da marca McDouro. Os ministros entenderam que não há possibilidade dos consumidores confundirem as marcas. A empresa McDonald's entrou com pedido na Justiça afirmando que é titular de diversas marcas formadas pela expressão MEC, além do nome da rede. A exemplo do sanduíche Big Mac. E que por isso teria o direito de impedir o uso do nome McDouro de uma empresa que vende produtos como nozes, amêndoas e castanhas. Foi alegado que houve uma imitação flagrante dos sinais distintivos da marca. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu por anular o registro do nome, entendendo que a McDouro estaria se aproveitando indevidamente do sucesso da rede de lanchonetes, o que caracteriza concorrência parasitária. Mas ao analisar embargos de divergência no tribunal, foi considerado que é possível a existência das duas marcas. Foi ressaltado ainda que a proteção de alto renome foi dada ao McDonald's quase 10 anos depois do registro da marca McDouro. Ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigue, considerou que não há violação de direitos potencial, pois não foram observados elementos que poderiam induzir o consumidor a erro, até porque as marcas convivem desde 1995 e não foram sustentadas alegações de pessoas terem se confundido. Os ministros da terceira turma ressaltaram ainda que apesar da semelhança visual, gráfica e fonética, nem mesmo a reprodução integral de elementos que caracterizem a marca é suficiente para justificar a decretação de nulidade do registro. A decisão dos ministros da terceira turma foi unânime. Acusado de matar turista argentino e fugir para a França, vai continuar preso. A quinta turma não conheceu o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa, que afirmou que o homem não fugiu, apenas voltou para casa. Valterson Ferreira Cantuária é acusado de matar um turista argentino após uma briga de bar no Rio de Janeiro em 2017. Ele foi preso em Paris cinco meses após o crime e extraditado para o Brasil, onde está em prisão preventiva. No habeas corpus, a defesa afirmou que Valterson não fugiu para a França, mas apenas retornou ao lar, já que é casado e tem uma filha com uma francesa. Também alegou excesso de prazo da prisão preventiva, que já dura mais de 15 meses, enquanto os correus estão em liberdade. Segundo o relator do habeas corpus, ministro Jorge Mussi, os argumentos apresentados no pedido não foram analisados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que impede o exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. O ministro destacou ainda que as informações processuais indicam a realização de audiência de instrução e julgamento, demonstrando a tramitação regular do processo. Valterson é acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e sem possibilitar a defesa da vítima. O turista argentino foi morto a chutes, socos e golpes de muleta desferidos enquanto ele já estava caído e desacordado. Sobre a situação diferente dos correus, o ministro Jorge Mussi lembrou que, segundo as informações do processo, Valterson foi o único a fugir para o exterior e também foi quem agiu com maior violência, desferindo o soco que levou a vítima ao chão. Depois do intervalo, STJ realizou o seminário para debater os desafios da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu volto em instantes. Não saia daí! Estamos de volta com o STJ Notícias. O ex-vice-governador do Distrito Federal, Benedito Domingos, será julgado novamente por improbidade administrativa. Ele é investigado na operação que ficou conhecida como Caixa de Pandora, que apurou o desvio de dinheiro público e pagamento de propina. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios porque Benedito Domingos, então deputado distrital, teria recebido vantagens ilícitas para apoiar o ex-governador José Roberto Arruda. Segundo o MPDFT, ele teria recebido cerca de 6 milhões de reais pelo apoio à Arruda. Benedito Domingos foi condenado em primeira instância à perda dos bens de origem ilícita, à suspensão dos direitos políticos, multa e à proibição de contratar com o poder público por 10 anos, além do pagamento de 900 mil reais por danos morais. Ao julgar a apelação, o TJDFT confirmou a sentença, mas afastou a condenação quanto à perda de 6 milhões de reais, valor arbitrado em primeira instância como acréscimo patrimonial indevido. A primeira turma do STJ acolheu parcialmente o recurso apresentado pelos advogados para anular a condenação. E determinou que o processo retorne à primeira instância com a abertura de prazo para se defenderem por escrito antes de a nova sentença ser proferida. Os ministros, no entanto, mantiveram a liminar que determinou a indisponibilidade dos bens de Benedito. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, entendeu que a condenação do político foi baseada apenas em uma delação premiada e que essa colaboração não poderia ter sido admitida como única prova no âmbito da ação de improbidade administrativa. Inovação, agilidade processual e redução de acervo marcaram o primeiro ano da atual gestão do Superior Tribunal de Justiça. Com a reestruturação das unidades e investimentos em tecnologia e capacitação, o tribunal vem conseguindo mais produtividade e rapidez na prestação jurisdicional. O primeiro ano de gestão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, e da vice-presidente, ministra Maria Tereza de Assis Moura, foi marcado pelo fortalecimento da igualdade e da proteção ao meio ambiente e também pela agilidade processual. O presidente tem dado grande atenção à equidade de gênero e foram implantadas medidas para fortalecer a participação institucional das mulheres no tribunal. Foi assinado, inclusive, um memorando de entendimento com a ONU Mulheres e o STJ foi premiado por essas iniciativas. Outro destaque foi a preocupação com a garantia da acessibilidade em todo o tribunal. Na área de proteção ao meio ambiente, também houve avanço. Foi assinado um memorando de entendimento com a ONU para o alcance da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A implantação de soluções tecnológicas para ajudar a diminuir o acervo processual também é um marco desta gestão. Houve uma redução de 4,6% do total de processos pendentes, na comparação do primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado. O STJ promoveu também importantes reestruturações em setores estratégicos, a exemplo do Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos, que teve um aumento de 30% na produtividade. E serviços que já não eram necessários, como o da taquigrafia, cederam pessoal para outros setores, fortalecendo as áreas responsáveis pela análise de processos. Visando o aprimoramento na qualificação dos servidores, o ministro Noronha criou a Escola Corporativa, que oferece capacitações constantes e diferenciadas. E foi criado também um novo espaço para o trabalho dos advogados que atuam no STJ. O local agrega diversos serviços em um só lugar. Acesso a computadores, protocolo de petições, maleiros, salas de reuniões. Um ano marcado por investimentos e medidas internas que resultaram em uma maior agilidade nos julgamentos de processos e pela garantia de várias melhorias na prestação dos serviços à sociedade. Pela segunda vez, o Superior Tribunal de Justiça promove debate para a proteção de dados. Os participantes do seminário discutiram sobre a fiscalização e a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor em agosto do ano que vem. Os dados de milhões de usuários da internet, regulamentados em uma só lei. O seminário Comunicação e Novas Tecnologias lotou o auditório externo do STJ. Em debate, a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada pelo Congresso Nacional em 2018 e que entra em vigor no próximo ano. Esse ponto de equilíbrio é justamente o que nós estamos buscando aqui, identificar quais são os aspectos e os contornos legais, aonde entra a atuação regulatória que o poder público tem que fazer e quais são os elementos que temos hoje para buscar esse ponto de equilíbrio, que é uma tarefa principalmente do Poder Judiciário, proteger os dados sem atravancar o avanço da tecnologia. Coordenador científico do seminário, junto com o ministro Luiz Felipe Salomão, o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, defendeu que a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados deve ser equilibrada para que não comprometa o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil. Que a gente tenha em mente a necessidade de termos um controle, mas ao mesmo tempo que este controle não nos traga amarras, que não impeçam o desenvolvimento, que não burocratizem. Por isso que a gente fala de assimetria também, porque é justamente isso, se nós tivermos uma assimetria com outros países, outros terão oportunidade de desenvolver muito mais rápido do que nós. Entre outros pontos, a lei assegura a proteção e responsabiliza as empresas que coletarem, armazenarem e usarem dados pessoais dos clientes em sites e redes sociais. Aquelas que vazarem ou comercializarem as informações sem autorização dos usuários poderão ser multadas em até 50 milhões de reais. O que nos preocupa também é o outro aspecto, é quando o titular dos dados resolve demandar contra quem o violou. E nesse caso, aí nós temos a responsabilidade civil prevista no artigo 42 da lei, em relação aos controladores, em relação aos operadores. E aí nós temos a possibilidade de pedir não apenas a reparação dos danos patrimoniais, mas também dos danos morais. E essas novas leis darão um novo impulso, um avanço, uma rapidez, uma garantia e uma produtividade bem maior com relação ao julgamento dos tribunais superiores, em especial no STJ. O STJ Notícias está chegando ao fim, mas na próxima semana tem novas decisões e informações do Tribunal da Cidadania. E não se esqueça, você não precisa esperar até lá. Acompanhe tudo o que acontece no tribunal, nas redes sociais e na página do STJ na internet. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto